Olá, sejam muito bem-vindos ao STV News. Começamos esta edição com o olhar global do mercado automóvel português em 2021. No ano em que as vendas de automóveis de passageiros estagnaram devido à escassez de componentes, a Peugeot pôs fim à liderança histórica da Renault em Portugal, assim como as marcas premium alemãs, que voltaram a estar em bom plano, aumentando a cota de mercado comparativamente a 2020. Assim sendo, a Peugeot conseguiu registrar quase 22.891 unidades, com um cheiro de mercado de 13%, com a Renault a conseguir apenas 20.776, o que corresponde a 11,8%, uma variação de quase dois pontos percentuais em relação ao ano anterior. Quanto à Mercedes, apesar de ter vendido quase menos 2.000 unidades em 2021, mantém-se no terceiro lugar das marcas mais vendidas e a marca premium mais procurada em território nacional. Posição semelhante tem a BMW, que ao ter aumentado em cerca de 750 o número de carros vendidos, está agora no quinto lugar das marcas mais vendidas em Portugal. No entanto, as grandes vencedoras de 2021 foram mesmo as asiáticas Toyota, Hyundai e Kia, que ao aumentarem as suas vendas em 30%, 49% e 62,5% respectivamente, registraram um ano muito satisfatório. Já o mercado luxo, esse parece continuar imune à pandemia, com Aston Martin e Bentley a registarem os melhores anos de sempre em Portugal. Aston Martin praticamente quintuplicou as vendas face a 2020, com 34 unidades vendidas, a passo que a Bentley também subiu as vendas em 23,8% para 26 veículos. Já a Porsche viu os números descerem 7,9% de 831 para 765 unidades, mas ainda assim um número que fica acima das 749 registadas em 2019, o máximo em período pré-pandemia. No caso dos superdesportivos italianos, tanto a Ferrari como a Lamborghini venderam menos unidades que em 2020. A marca do Cavallino Rampante vendeu 23 carros, menos 7 unidades que em 2020, enquanto a Lamborghini vendeu apenas menos 2 num total de 13. A Maserati foi a marca que ajudou Itália neste campeonato, com 25 unidades vendidas, um aumento de 257% face às apenas 7 vendidas em 2020. E falando da tipologia de combustíveis, os carros eletrificados representam já 33% do total de vendas, ficando-se os carros a gasolina com 43% e os carros diesel com apenas 22%. Os restantes 2% pertencem aos carros a GPL. Feita que está a análise de 2021, seguimos neste STV News com a notícia de que as portagens ficaram mais caras no início de 2022. Percorrer a distância entre Porto e Lisboa pela A1 custa agora mais 20 cêntimos, ao passo que ligar Lisboa ao distrito de Faro pela A2 ficou 35 cêntimos mais caro. Também os troços da A6 entre Marateca e Caia custam agora mais 20 cêntimos. E a A3 entre Porto e Valença aumentou 25 cêntimos, o custo total da viagem. No total foram 28 as taxas de portagem atualizadas para veículos de classe 1, um aumento justificado pela Brisa com a taxa de inflação homóloga. Mas em 2022 não foram só as portagens que ficaram mais caras. Atravessar as pontes sobre o Tejo também custa agora mais dinheiro a todos os condutores, mas a subida é transversal a todas as classes. A Luso Ponte anunciou que os automóveis de classe 1 pagam agora 1,90€ mais 5 cêntimos do que em 2021. Já nas classes 2 e 3 a subida é maior, 10 cêntimos, subindo assim para 4,15€ na classe 2 e 5,65€ na classe 3. Os veículos de classe 4 pagam agora mais 15 cêntimos e os de classe 5, ou seja, motociclos que usem as vias da Via Verde ou Via Card, pagam agora mais 3 cêntimos, um total de 1,33€. A Alfa Romeo e a Jeep tem um novo diretor de marketing em Portugal. Ângelo Dias é a nova cara na direção das marcas do grupo Stellantis. Tendo ingressado no grupo Fiat em 2003, assume agora as funções de diretor de marketing da Alfa Romeo e da Jeep no nosso país, passando a ter sobre a sua responsabilidade a estratégia de produto e comunicação destas marcas no mercado português. E seguimos neste STV News para a voz dos profissionais. Nesta edição, a nossa equipa de reportagem foi até à Margem Sul saber como correu o ano de 2021 e como antevém o ano de 2022. O projeto Calhambeque iniciou esta viagem há cerca de 3 anos e desde então posso dizer que em termos contabilísticos, em termos financeiros, que essa é a parte também mais importante e que nos permite acreditar e continuar a sonhar para outros voos. Nunca tivemos, claro, algumas quebras em alguns meses, mas nunca deixámos de cumprir com as nossas expectativas, bater os nossos recordes individuais em termos financeiros, em termos contabilísticos, em termos de volume de venda, em termos de unidade também de vendas de automóveis, até porque tentámos sempre recriar o nosso negócio, face àquilo que estava a acontecer sempre lá fora, quer fosse no mercado internacional, quer fosse com o mercado nacional. E nós procurámos sempre ter um misto em ambas as situações, procurar o mercado nacional, procurar o mercado internacional e também com algumas consignações, algumas parcerias, que faz com que existem carros, continuam a haver carros. E existe uma forma diferente de trabalhar que nós tentámos sempre recriar ao longo deste tempo, que é uma maneira muito própria da nossa própria identidade, do nosso ADN, nunca nos limitámos a só trabalhar de uma só maneira. e se calhar por essa razão nunca tivemos um mês difícil, ou em que as vendas fossem inferiores àquilo que nós tínhamos vindo a fazer nos anos passados. O ano de 2021 começamos de uma forma muito difícil. A partir de março a pandemia levantou, ou acalmou, poderá-se dizer assim, até meados de outubro, novembro, tivemos um ano agradável. Estamos a acabar o ano de uma forma mais difícil, com uma grande falta de viaturas para vender, em que as pessoas estão receiosas de sair à rua para comprar ou investir, não sabendo o futuro que lhes reserva 2022. Claro que vai ser sempre diferente do que aquilo que já nos habituou, porque o mercado está em constante mudança. Isto é uma bola de neve, desde o fabrico das peças, desde a entrega dos novos, desde os ALDs, que não são entregues e que abastecem o nosso parque, ou os nossos parques, o parque do comércio. Mas vamos tentar sempre manter a nossa identidade e fazer mais parcerias, focarmos mais em produtos nunca antes trabalhados, porque existe uma grande recessão de alguns modelos. Mas tendo em conta que fiz algumas pesquisas, também fiz algumas viagens, reuni com novos parceiros, novos fornecedores, e não há falta de carros. Existem, sim, menos carros. Mas os carros não acabaram, não vão acabar. Existem alguns deadlines em termos de 2030 e qualquer coisa, 2035, onde as marcas vão deixar de fabricar ou de vender veículos a combustão, se calhar mais próximo. E quando nós sentirmos que existem mais infraestruturas para trabalharmos com as viaturas 100% elétricas, assim o faremos. Vamos tentando encaixar de uma forma de adaptação e ver como é que o público reage. Mas vamos manter a mesma identidade, o mesmo foco, a mesma forma de trabalhar, tentando, se calhar, aconselhar o consumidor em que existem outro tipo de modelos, existem outro tipo de marcas, se calhar não estão em tanta escassez como os mais procurados. E vamos manter sempre essa parte salvaguardada, que é não deixar as viaturas acabarem no nosso parque, tentar sempre estar próximo e dar novas diretrizes ao consumidor, porque muitas das vezes o consumidor procura só aquilo que vê mais. E às vezes dando a conhecer ao consumidor outro tipo de modelos, outro tipo de variante, possivelmente está aí o encontro de alguns carros que podem não acabar ou podem não ver essa recessão. O ano de 2022 vai ser um ano pior. Se a gente pensa que o 2021 foi mau, o 2022 vai ser mesmo muito mau, acho que foi. Porque não vai haver carros, não vamos conseguir comprar da forma que nós costumávamos querer comprar, os carros já estão e vão ficar ainda mais caros, o que nos vai obrigar a vender o carro com um valor um pouco acima do que é hábito. Temos que reduzir as nossas margens, que essa é a verdade, para tentar ter preço para acompanhar o mercado automóvel. Vamos vender menos, vamos comprar menos, essa é a verdade, vamos comprar menos, vamos vender menos. As pessoas vão ser retraídas. Vejo que as marcas não têm carros para entrega ao particular. Este ano que não acabou foi um ano bom, em certa parte, porque as pessoas, como não tinham carros novos para comprar, vinham ao procuro dos carros usados. Essa é a verdade. E eu penso que os grupos grandes, as grandes marcas que estão colocadas em Portugal, como têm menos carros para venda, vão aumentar o preço dos carros, vão fazer menos desconto, vão tentar rentabilizar a margem dos carros para terem uma maior margem de lucro. Conheço de perto também algumas estruturas, algumas parcerias que tenho feito, também faz com que eu troque muitas informações. É facto que algumas empresas não se adaptaram tão bem a estes meses. Nós não continuamos, nem de forma alguma, que se possa dizer que está mais ou que abrandou, ou que os meses estão mais fracos ou mais parados. Há sim um mês mais forte que é o mês de novembro, tem vindo a ser sempre. Fazendo uma análise da nossa empresa, nós tivemos sempre um mês muito forte de novembro e o dezembro há sempre uma ligeira quebra, mas não podemos dizer que seja um mês mau, até porque é dos melhores sempre em termos anuais. E não acredito que vamos ter algumas quebras se procurarmos tentar sempre evoluir, se procurarmos estar sempre na linha da frente, eu acredito que não tenhamos meses mais fracos. Ou se calhar no ano 2022, vamos sim fazer algumas ações de campanha, de marketing, nos meses em que fomos mais atingidos, e possivelmente seremos, seremos no quarto ano, é tentar fazer algumas parcerias, fazer algumas campanhas de marketing, de forma a trazer mais público e promover algumas viaturas que se calhar não são tão conhecidas. Antigamente conseguimos prever que haviam os meses melhores e outros piores, agora é instável, agora nunca consegue saber qual é o mês bom e qual é o mês mau. Essa é a verdade. Já tive meses de fevereiro espetaculares, já tive meses de julho e agosto, agosto, uma coisa que ninguém vende, muito bons. Como já tive o ano passado, lembro-me que em dezembro até se fez um mês muito agradável, e este ano se calhar nem metade faço do que fiz o ano passado. É imprevisível. Essa é a verdade. O mês melhor que tive até hoje, destes 30 anos que tenho vindo automóveis, foi agora em julho. É agora a hora das notícias Stand Virtual, e entramos em 2022 com mais uma novidade no que toca às avaliações de profissionais. E para nos contar que novidades são estas, temos connosco João Pereira, Operations Manager do Stand Virtual, que nos vai contar tudo sobre este novo formato de reviews dos profissionais. Não é assim, João? É verdade, Vanessa. A Janeiro fica marcado pela chegada de um novo separador ao Stand Virtual. Falamos do separador das avaliações. Nele, é possível ver em mais detalhes tudo o que as pessoas dizem sobre o seu Stand. Este separador encontra-se na conta pessoal do Stand Virtual, e permite aceder às avaliações e comentários prestados pelos compradores. Acreditamos ser uma mais-valia para os nossos vendedores, no sentido de que têm agora uma ferramenta que lhes permite, de forma mais estruturada, perceber potenciais pontos de melhoria, e ou até reforçar excelente serviço prestado. Aproveito a oportunidade para convidar todos os que nos seguem a visitarem o seu conto do Stand Virtual e a verem já hoje o que os compradores dizem do seu Stand. Obrigada, João. O início de 2022 ficou também marcado pelo webinar Stand Virtual ACAP, onde o principal foco caiu sobre a nova lei das garantias, que impôs um período obrigatório de garantia de três anos sobre qualquer bem imóvel comercializado, onde, claro, se incluem os automóveis usados. No painel composto por Sofia Cruz, diretora-geral da NSA, Nuno Silva, presidente da APDCA e fundador da Consilcar, e ainda Miguel Vassalo, country manager da Autorola. As opiniões sobre esta nova lei são fortes e ficaram bem esclarecidas. O setor empresarial português é constituído, na sua maioria, por pequenas e médias empresas. O setor automóvel não foge a isso. Temos end-stands com pequenos, que trabalham muitas vezes familiares, e que têm que se adaptar a situações que até os grandes têm dificuldade para se adaptar. E é esta realidade que os nossos governantes começam a ouvir as várias associações do setor antes de implementarem alguma coisa. Atenção que eles devem implementar aquilo que acham que devem implementar, mas que funcione dentro de cada setor e que funcione dentro do mercado. E aí isso não acontece. Nunca acontece. E, sinceramente, nós já chegamos à sensação que acho que vai ser difícil de acontecer. Alguma coisa vamos ter que fazer. Ou o setor se une todo. Ou então isto, vamos começar sempre neste maná, em todos os anos vamos falar, somos resilientes, somos resilientes. Está difícil esta parte assim. Enquanto empresa de garantia, temos uma preocupação, em primeiro lugar, de estarmos antecipadamente preparados e informados para também prepararmos e apoiarmos os nossos clientes e os nossos parceiros na interpretação da lei e estarem de acordo com estas obrigações. Este novo decreto de lei veio, sem dúvida, reforçar os direitos dos consumidores, portanto, transferir para o ordenamento jurídico uma diretiva europeia, vindo até a incluir um regime aplicável ao fornecimento de conteúdos ou serviços digitais que até era indesistente até agora. Mas começo por dizer que, na verdade, nós somos todos consumidores. Estamos todos, obviamente, protegidos com esta lei. No nosso entendimento, o grande problema desta lei é quando não faz uma distinção entre aquilo que são bens novos e dos bens usados. Os vencedores do passatempo Hot Race do stand virtual foram até ao Autódromo do Algarve usufruir da experiência ao volante de um Mercedes AMG GT e de um Porsche 911 GT3. Um dia memorável para os participantes que, certamente, não vão esquecer este momento repleto de adrenalina. É a oportunidade também de visitar aqui o Autódromo de Portimão porque é uma experiência única e fica para a vida. Quero agradecer aos fans virtual por esta oportunidade e, por último, o Hyundai i20 foi o mais recente automóvel em ensaio no canal de YouTube do stand virtual. Um carro com preço modesto, mas que em tudo surpreendeu a nossa equipe. E é tudo neste STV News. Temos encontro marcado no próximo mês. Até lá. Tchau. 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 Tchau.